Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer esse sabão aqui, ó. Ele é bem fácil de fazer, não leva nada de soda. Então, vamos lá à receita. Então pessoal, para a nossa receita vamos precisar de 1 litro de água em temperatura ambiente 500 ml de um detergente, eu estou usando esse transparente, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer detergente de mercado, tá bom? Vamos precisar de sal Vamos precisar também de bicarbonato de sódio E vamos precisar de 200 ml De um desinfetante O desinfetante que eu estou usando É o desinfetante de alecrim Que eu fiz esses dias no canal Eu vou deixar o link aqui em cima e também Na descrição do vídeo Vamos precisar também de mais 1 litro, tá? De água Um pedaço de sabonete Que pode ser esse de mercado Estou usando o neutro, o glicerinado A gente vai partir ele em 4 partes E vamos pegar 1 quarto dessa parte Vamos ralar e levar lá no fogo com 1 litro de água Então a gente vai começar colocando o detergente na bacia 500 ml de detergente Vou colocar agora 200 ml de desinfetante Estou usando desinfetante caseiro Mas você pode utilizar o desinfetante de mercado, tá bom? Normal Vou colocar 1 litro de água Nessa hora, se você quiser colocar corante Você pode colocar para ficar na cor que você quiser Eu não vou colocar, tá? E agora a gente vai começar a colocar o bicarbonato e o sal Então eu vou colocar 1 colher de sopa do bicarbonato de sódio Isso é aos poucos, tá? Vai mexendo Até dissolver o máximo que puder Agora eu vou colocar O sal Aqui 1 colher de sopa de sal E vou mexer Automaticamente Como vocês já estão vendo aí mais ou menos no vídeo O nosso sabão já engrossou Olha isso Vamos precisar só desse pedacinho Então eu vou ralar Então aqui, ó Já terminei de ralar, né? Tá assim E agora eu vou levar ao fogo com aquele 1 litro de água Gente, aqui, ó Já dissolveu totalmente Como é um sabão glicerinado Ele dissolve muito rápido Tem uns pedacinhos ainda Mas já dissolveu, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar um pedaço para mostrar Ó, não tô nem conseguindo pegar Então agora eu vou desligar E essa mistura ainda quente Nós vamos jogar lá na nossa bacia Vamos lá? Então o pessoal tá aqui E agora vamos jogar Nosso sabão glicerinado E vamos mexer Olha isso Já engrossou E é porque ainda tá bem quente E agora eu vou esperar esfriar, tá? Eu disse que eu não ia colocar corante Mas eu vou colocar E agora eu vou mexer Corante alimentício eu uso, tá pessoal? Não coloca tanto também Para não Vim amanchar aí alguma coisa que vocês usarem Mas olha que lindo Agora eu vou esperar esfriar E daí a gente volta para ver como é que ele tá E ver se vai precisar de mais água ou não Então Vou deixar aqui descansando E aí gente, voltei É... Ontem eu tava gravando bem tarde esse vídeo E daí eu fui dormir Deixei o sabão tampado aqui E agora eu voltei Vou mostrar a consistência que ficou para vocês Eu já mexi aqui, tá? Ó Ele não engrossou tanto Ele tá mais ou menos na mesma consistência que tava Ele não ficou talhado, nada Ele ficou com a consistência realmente de sabonete líquido Vou mostrar para vocês Vocês percebem que um produto Quando a gente joga assim, ó E ele sobe essas bolhas assim Não é porque ele é sabão É porque ele tá bem denso Bem grosso, ó A bolha de sabão é essa aqui Essas daqui não Olha que lindo Gente, ó Então pessoal Tá pronto o nosso sabão Espero que vocês tenham gostado dessa receita Gente E a frase que eu tenho hoje para deixar para vocês É essa aqui, ó Quem te machuca te faz forte Quem te critica te faz importante Quem te inveja te faz valioso E às vezes é bom saber que aqueles que desejam o pior Tenham que suportar o que te ocorra o melhor Porque Deus é contigo Deus abençoe vocês Deus abençoe sempre a família de vocês Obrigado por sua audiência Deixa o teu like para ajudar na divulgação do nosso vídeo E comenta Porque quando você deixa o teu like Quando você comenta O YouTube entende que você quer receber os nossos vídeos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau